Vou seguindo pra cidade santa Em caminhos difíceis de andar Mesmo assim a minha alma já canta Melodias do celeste lá Mas eu sei que tudo é passageiro Na jornada que tenho que andar Mas na última milha da estrada Perigos não vou encontrar Mas na última milha da estrada Perigos não vou encontrar Muitas vezes por falar de Cristo São as lágrimas minha porção Mas importa quem me seja visto Quem me dá paz e traz salvação As fadigas aqui nesta vida Vão de ter fim, breve, vão de passar Mas na última milha da estrada Fadigas não vou encontrar Mas na última milha da estrada Fadigas não vou encontrar Mas um dia cessaram as lutas Tudo novo então se fará E esta voz que agora escutas Novos hinos a Deus cantarás Já então divisando ao longe A cidade de glória sem par Nesta última milha da estrada Está Jesus pronto a me abraçar Nesta última milha da estrada Está Jesus pronto a me abraçar A cidade de glória sem par